Já pensou você fazendo vocal assim? Graça e paz, povo abençoado, você está no canal Vocal Góspel. Nesse vídeo a gente vai ensinar o vocal da música imensurável da cantora Aline Barros. Mas antes de começar, se inscreva no canal, não custa nada, você vai aprender de graça aqui. Ative o sininho e deixe o seu like. Agora sim, bora pro vídeo! Gente, primeiro você vai ouvir o resultado do que você vai aprender. E eu já aconselho você a colocar o fone. Pause esse vídeo e coloca o fone, porque você vai ter mais proveito, vai ouvir o vocal em estéreo. Salta o som! Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Me amou primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Sua graça me alcançou. Não mais escravou, agora herdeiro. Jesus me libertou. Me amou primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Não mais escravou, agora herdeiro. Agora herdeiro, Jesus me libertou. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Pessoal, a gente vai começar ensinando o tenor. Imensurável amor que me atraiu, me salvou. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Me amou primeiro Que amor perfeito Sua graça me alcançou Não mais escravou Agora herdeirou Jesus me libertou Me amou primeiro Que amor perfeito Sua graça me alcançou Não mais escravou Agora herdeirou Jesus me libertou Eu conheci um amor Tão grande, tão grande Amor que transforma E lança fora Todo medo Eu conheci um amor Tão grande, tão grande Amor que transforma E lança fora Todo medo Uma dica, hein? Se concentra na sua voz Agora o contralto Imensurável amor Que me atraiu Me salvou Eu conheci um amor Tão grande, tão grande Amor que transforma E lança fora Todo medo Eu conheci um amor Tão grande, tão grande Amor que transforma E lança fora Todo medo E lança fora E lança fora E lança fora A glória Eu conheci um amor E lança fora E lança fora E lança fora Me amou primeiro Que amor perfeito Sua graça me alcançou Não mais escravo Agora herdeiro Jesus me libertou Eu conheci um amor tão grande Tão grande Amor que transforma e lança fora Todo medo Eu conheci um amor tão grande Tão grande Amor que transforma e lança fora Todo medo E pra finalizar, soprano Imensurável amor Que me atraiu e salvou Eu conheci um amor tão grande Tão grande Amor que transforma e lança fora Todo medo Eu conheci um amor tão grande Amor que transforma e lança fora Todo medo Me amou primeiro Amor que amor perfeito Sua graça me alcançou Não mais escravo Não mais escravo Agora herdeiro Jesus me libertou Jesus me libertou Eu conheci um amor tão grande Eu conheci um amor tão grande Amor que transforma e lança fora Todo medo Eu conheci um amor tão grande Tão grande Tão grande Amor que transforma e lança fora Todo medo Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido com o vídeo de hoje Agora vocês comentam aí e peçam a música que vocês gostariam de aprender Gente, por favor, não fique com esse vídeo só pra você Compartilhe com mais pessoas Porque assim a gente vai melhorar cada vez mais o vocal da igreja Fiquem com Deus, pessoal E até a próxima Tchau